A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 3 e 11 a 32. Naquele tempo os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse, quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora. Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe, pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse, pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, vamos fazer um banquete? Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, é teu irmão que voltou. Teu pai matou um ovilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele porém respondeu ao pai, eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse, filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos. Porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Querido irmão, querida irmã, não sabemos o resultado se aquele filho mais velho começou a participar da festa. A resposta deve estar em cada um de nós. porque nós somos muitas vezes o filho mais velho, emburrado, que não gosta do perdão, não gosta da misericórdia. Muitas vezes experimentamos ser o pai que acolhe, que ama, que respeita, que valoriza, que levanta, que estimula. Muitas e muitas vezes também nós fomos como aquele filho perdido, gastador, pródigo, quer dizer, gastador e a parábola que nós costumamos chamar mais de parábola do pai misericordioso do que do filho pródigo, porque a figura do pai é mais importante. Esta parábola nos leva a sentirmos aconchegados, acolhidos, valorizados por este pai cheio de bondade. E sendo valorizados por ele, ele nos dá a graça de agir com os outros da mesma forma. É a palavra de vida eterna.